O impacto da internet é muito forte, não é, na vida de todos. É mais do que isso, eu acho que até é mais do que, não é só o impacto da internet, o impacto desta era digital, João, acho que a internet é pouca coisa para o que nós queremos, para a abrangência que é essa internet nós formamos. Eu acho que esta coisa da internet é claro, não é, eu lembro-me de ter adorido à internet em 1996, em que nos ligávamos à internet a 24 capas e 48 capas, portanto era uma coisa assim meio louca, não é, mas não fazia ideia do impacto que isso ia ter e do crescimento que isso iria ter e tem nesta maneira como nós vivemos. Portanto, era como eu te estava a dizer, portanto é mais do que a internet, eu acho que nós estamos a atravessar esta mudança de era, não é, acho que estamos a passar para outro sítio, que não sabemos muito bem o que é que vai acontecer a seguir, mas eu acho que nós estamos a ir para um sítio melhor, eu acho que é um sítio melhor. Embora, bom, é isso, não é, essa cara que tu fizeste tem um bocado a isso, não é? Embora, eu acho que nós não temos a educação, ou não fomos educados para conseguirmos lidar bem com esta informação toda. Eu digo isto porque houve uma vez, eu encontrei um, conheci uma pessoa, um amigo meu, que ele era do, já não lembro, um país qualquer africano, não me lembro qual era o país, mas sei que tinha começado a democracia nesse país e ele fugiu de lá. E a pergunta que eu lhe fazia foi, pá, então agora que é um país democrático, não é, tu deixe-te embora. E ele respondeu-me, ele tinha 18 anos ou 19 anos, mas esse é que é o problema, é que nós não fomos educados para lidarmos com a democracia, portanto, da mesma forma se aplica com a internet e com este espectro de informação larguíssimo que nós temos, é que é que nós podemos ir para qualquer lado, não é, porque está tudo tão aberto que eu posso escolher, mas será que eu tenho conhecimento ou tenho educação, do que estávamos a falar, tu também disseste isso, educação para saber escolher o caminho certo ou haverá realmente o caminho certo, são só questões, não é, filosóficas até, sobre esta coisa da internet, como é que podemos estar a discutir filosoficamente uma coisa que é só uns e zeros, mas é verdade, tem aqui uma filosofia por trás nisto, nós temos que escolher bem o caminho que seguimos. eu tenho três filhos uma com 23 outra com 16 e um com 9 meses portanto imagina que essa de 23 acompanhou todo este progresso que foi da era digital portanto ela ao mesmo tempo é interessante porque ela com 23 anos portanto isto em 98, 97 é o princípio dos canais por cabo mais ou menos, os canais por cabo infantis e não sei o que portanto com o cartoon network ela quase que aprendeu a falar inglês a ver aquelas coisas, é giro e ela agora essa minha filha com 23 anos ao acompanhar esta evolução toda da internet, portanto nós já tínhamos computador em casa, com certeza ela era uma utilizadora frequente do computador e como é que se fazia e porque é que se fazia, o crescimento dela foi sobre acompanhar essa evolução ela agora trabalha teletrabalho fez apoio a gamers nos jogos online que havia ela apoiava esses miúdos da idade dela que jogavam tem um ordenado muito bom e é isso que ela faz é interessante, não é? portanto lá está uma das evoluções como é que eu lido com isso? eu lido bem mas ao mesmo tempo enquanto pai preocupam esta coisa que nos preocupa a todos os pais a nós todos nos preocupa que é esta coisa de elas estarem fechados em casa fechados no quarto mas em contacto com o mundo eles estão em contacto com o mundo os nossos filhos estão a teclarem estão no Japão a teclarem estão na Coreia do Sul a teclarem estão nos Estados Unidos fechados no quarto para nós era impensável impensável nós víamos eu lembro-me de ser miúdo ver um americano na rua era uma coisa tipo é pá um americano isto era uma coisa nós pensávamos assim e pá aquele gajo como uma vez apareceu lá um americano lá no jardim onde eu parava e um de nós disse assim é pá isto é um americano mesmo da América não é? e pá e era mesmo era um americano mesmo da América e tinha aquele sotaque e nós era tipo é fogo este gajo era outra pessoa era quase um alien e nós ao mesmo tempo também essa coisa do estrangeiro quando vinha a Portugal era assim uma coisa nós ainda usávamos quase assim as pessoas que falavam estrangeiro que eram os franceses que a gente encontrava ah pá aquele gajo é francês como se fosse assim uma coisa aquele gajo é inglês aquele gajo é espanhol como se fosse a geração antes de nós ainda sofre um bocado esse estigma eu acho que eu tenho algumas conversas a maior parte dos meus amigos são mais velhos do que eu e ou grande parte não a maior parte mas grande parte então eles dizem sempre ah pá porque o senhor é um escritor espanhol parece que e falamos muito no teatro que é um escritor alemão é claro claro tem o senhor com certeza mas nós também somos bons a fazer o que fazemos portanto voltando à questão que tu puseste como eu vejo eu vejo com bons olhos vejo com bons olhos esta esta informação excessiva por assim dizer eu não sei se é excessiva se calhar é excessiva eu não sei porque eu também não sei quantificar o que informação é eu não tenho a certeza da minha filha com 16 anos ela não procura informação é isso é que me é isso é que me constrange porque o que ela procura no digital na internet é outra coisa ela não procura informação enquanto nós será eu sempre tive um bocado ou sempre tentei estar um bocado ligado à política de certa forma sempre tive o meu pensamento político desde muito cedo porque na escola os meus colegas incutiam isso e falei muito e estive ligado às associações de estudantes isso acaba por nos politizar mas acaba por nos politizar filosoficamente porque acreditamos em certas coisas e achamos que aquilo é o correto eu tenho pena eu tenho pena mas não é uma pena de que seja melhor a forma como eu vivi a minha adolescência porque estava envolvido numa filosofia que queria que achava que era para o bem da sociedade ou para outra coisa qualquer tenho pena porque é bom que nós pudéssemos jogar dos dois lados não é porque a minha filha só joga de um lado tem 16 anos ela só joga daquele lado ela não quer saber do que é que esta coisa dos meus filhos a minha filha com 23 anos vota já começou a votar não é eu quando tive 18 anos era um sonho eu vou votar pela primeira vez eu vou votar e a minha filha telefona-me com 18 anos em quem é que eu vou votar ainda me queda no telefone ao mesmo tempo que eu posso de alguma forma não vou faço-a pensar não vou dizer olha votas neste faço-lhe pensar faço-lhe perguntas olha leia isto ou leia aquilo ou não sei o que mais mas como eles estão completamente aliados do que é a política e de quem nos governa e de que forma e isto reflete-se em todos os lados não só na política na cultura na educação vamos lá ver a minha filha vem da escola vem da escola e eu pergunto-lhe como é que foi a escola ah foi bem é sempre bem nunca é mal mas eu compreendo porque também era o relacionamento que eu tinha com a escola e com os meus pais era sempre assim uma coisa meio tinha atritos era parece que havia sempre qualquer coisa era porque a nota não era assim ou porque a nota não era assada eu gostava que as minhas filhas não fossem tanto mas não consegui tão bem resolver isso porque temos questões com as notas e porque é que não sei o que temos questões bom ela chega a casa chega e fecha-se no quarto fecha-se no quarto e vai pegar no telefone ouve lá estás a pegar no telefone não sei o que mas o que é que eu faço depois faz-me esta pergunta o que é que tu faças é pá quantas coisas queres que eu te diga eu não quer que tu faças nada quer que tu faças outras coisas para dentro de estar no telefone porque eu acho que houve uma altura em que eu estabeleci um horário para ela estar no telefone telefone não quem diz o telefone diz na consola diz no computador e outra coisa estabeleci um horário ok destas a destas horas podes estar mas depois daqui já estás fora tens que fazer outra coisa pá eu tenho a sorte de viver numa casa que é porreira tenho um terraço e tenho não sei o que temos um jardinzinho que dá para não sei o que temos uns cães temos mesmo na altura da pandemia pá temos essa coisa a pandemia foi fortíssima atenção para os miúdos a relação que eles começaram estar de casa a estudar epá mas continuando portanto se ela se ela ao chegar a casa o contacto que tem é com o telefone é com aquela coisa que ela procura do jogo ou do instagram ou das redes sociais não sei do que ou daquela que vestiu aquilo ou daquela que cantou aquilo pá não tem outro pensamento não tem pensamento até para falar para conversar porque a minha filha tem erros de verbos e de concordância do sujeito eu digo Sofia posso quer dizer tens 16 anos vamos lá estamos a conversar e estás epá 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 dá cabo de mim dá cabo de mim porque dá cabo de mim porque fico estes miúdos pá e eu sei que isso acontece porque depois eu faço as reuniões com os outros pais e é é a mesma merda porque é a mesma merda porque todos te queixam de ah o miúdo não sei o que mas por causa houve um miúdo houve um pai que disse uma coisa muito interessante e que me fez pensar é que estes miúdos estão muito muito ligados com a compensação imediata estás a ver porque eles carregam têm um bónus não sei o que recebem a resposta tarará tarará é muito rápido é muito rápido e portanto eles ligarem-se com esta coisa de chegar à televisão e ouvir uma notícia eles não têm paciência eles querem saber vejam o fim hoje aconteceu às quatro da tarde que um senhor quando ia a passar epá eu não quero saber isso eu não quero saber o final disso eu acho que é isso que se passa com os gajos eles têm esta coisa de o que é que aconteceu quem é que foi o presidente quem é que não foi porque é que ele vai ser é muito rápido enquanto para mim a questão é outra não é é acompanhar a evolução do ministro X porque é que ele chegou a ministro como é que ele chegou qual é o pensamento onde é que ele veio não sei o que mais já percebi agora porque é que os espíritos estão-se cagando por isso estão-se cagando porque se afastam pá porque quer dizer eu pego e faço assim não é ora bem Breste para o teatro tica e procuro mas eu tenho interesse no Breste mas é que eles não têm interesse por nada não têm interesse 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 o interesse que seja João é um interesse que seja sobre quer dizer a minha filha pergunta se o Costa é o presidente ou se o Marcelo é o primeiro-ministro eu não faço ideia mas sabes uma coisa João mas qual é eu acho que nós ainda não descobrimos isso porque realmente eles estão ligados àquilo não é e como é que eu posso motivá-los ao conhecimento eu acho que essa essa esse é o grande o grande como é que se diz o grande a grande dificuldade que nós vamos encontrar a seguir é esta é como é que nós vamos fazer que os nossos filhos que as gerações que vêm aí que vão ser as pessoas que nos vão governar que vão ser as pessoas que vão olhar para isto que vão inventar os próximos medicamentos que vão fazer as novas as novas democracias sejam elas quais forem mas vão ser eles que as vão fazer não é pá os nossos filhos estão a estão a a dez anos de mudarem o mundo não é eles vão mudar o mundo daqui são eles que vão começar a gerir a governar a isto e não sei o que não sei o que mais é pá mas quer dizer mas é que eu acho que este mundo esta geração esta era vai cair por excesso de amor eu penso muitas vezes nisto e penso mesmo nisto e gostava de fazer um espetáculo sobre isto e quero fazê-lo gostava de fazer um texto eu quero fazer esse texto da Bernarda Alba é um texto do autor espanhol eu quero muito fazer esse texto só com homens são mulheres eu quero fazer aquilo só com homens e que a Bernarda que é a mãe desses homens todos seja uma criança uma criança uma criança com oito anos nove anos porque é o que nós estamos é o que está a acontecer nós por excesso de amor aos nossos filhos estamos da mesma forma que pomos em causa o ensino quando os nossos pais não puderam isso em causa ou puseram um pouco não é porque eles porque é pá porque era a forma que eles viam que o professor era visto de uma forma que não é vista agora não é na nossa altura um professor era uma coisa não era intocável mas era quase intocável para os nossos pais é claro que eles puniam em causa não sei o que mas era sempre diferente e agora nós por amor aos nossos filhos pomos em causa esse ensino e a forma de ensinar está certo está certo porque esse ensino está mais que caduco mas ao mesmo tempo esse excesso de amor que nós temos aos nossos filhos faz com que o que estavas a dizer seja preciso tu assinares um papel para que eles saiam da escola porque a culpa não é da escola a culpa é nossa porque houve com certeza houveram pais que foram pais da escola e disseram ah mas o meu filho não pode sair da escola e a escola para se proteger disso então vamos arranjar aqui uma forma de proteger isto para nós não termos essa responsabilidade eles que assinam o papel e nós descusemos disto enquanto o grande problema não é é nós darmos a responsabilidade aos nossos filhos não é os nossos filhos é que têm que saber se podem sair ou não podem sair da escola é querer ser epá eu não há as redes sociais estão inundadas de o amor da minha vida é por ti que eu vivo é por isto que eu não sei o que é por epá pode ser verdade mas eu sei que é verdade que eu conheço pais que epá os miúdos entram na minha casa isto não é mal de bem é uma constatação os miúdos entram na minha casa e sobem as paredes e sobem os sofás e epá epá mas calma meu calma e os pais a ver o que é que eu vou dizer não vou dizer nada deixa eu estar opá epá exatamente quer dizer meu querido não vai dar se não vai isto e o miúdo vamos lá para fora não é não não e isto depois acontece é claro que os miúdos ao sentir este super este super proteção este super gosto este super amor não vão meter não vão meter em causa isto mas nós vamos morrer eles vão cá ficar não é não é pela ordem natural das coisas nós morremos eles ficam retirarmos aos nossos filhos a responsabilidade e eles não sabem lidar com isso não sabem mesmo não sabem mesmo não sabem porque porque não sabem porque nós não lhes damos essa essa ferramenta não sabemos gerir essa coisa de ai que o meu filho vai cair ai que o meu filho vai se pôr em pé ai que o meu filho vai dar-se aqui ai que ele vai se engajegar ai que ele vai dar-se aqui isso está-se a passar comigo agora neste momento o meu filho tem nove meses eu sou pai por terceira vez mas a minha companheira é mãe pela primeira vez o excesso que para mim é um excesso para ela nunca será um excesso como é óbvio não é mas o excesso de cuidado o excesso não sei o que para mim é relativo é muito relativo é calma se ele não comer agora come depois deixa-o botar no chão deixa-o pôr as mãos na boca deixa-o mexer nos queijos deixa-o não sei o que deixa-o estar à vontade porque é assim porque isto é a terceira vez e eu sei os erros que cometi e sei mesmo sei os erros que cometi quer dizer aconteceu com esta história a minha primeira filha a Mónica tinha nós tínhamos onze biberons onze João nós comprámos onze biberons para a menina estás a perceber? é que pá porque cá menina porque pode ser preciso não é? onze biberons que eu todas as noites esterilizava aquela merda João foda-se todas as noites eu pegava naquilo e punha dentro da panela e o caralho onze biberons e ficava à espera que aquilo frevesse e punha ah vai a minha segunda filha teve um um biberon que eu levava na máquina punha na máquina fechava dá bom a outra estava doente a primeira estava doente do mês a mês a segunda filha nunca teve nada até aos oito anos depois teve aquelas coisas normais nada que a cultura tivesse um por cento do tempo que o futebol tem pá que se discutisse na televisão com três que se discutisse na televisão com três programadores culturais a mesma forma que se discute o futebol pá com três gás um do Benfica do Sporting três programadores culturais um do Sul um da Zona Centro um do Norte que se discutisse da mesma forma a cultura e o que é que se passa é pá isso era um sonho eu gosto de futebol gosto muito de futebol e sempre que vou ao futebol já não vamos há muito tempo e sou benficista não é? normalmente o Benfica leva muita gente não é? e sempre que eu vou entrar sempre que eu vou entrar sempre que eu vou entrar no estádio e vejo aquelas pessoas todas assim pá, se isto fosse para o teatro quem me der quem me der que isso fosse assim pá, mas não é mas não é mas depende às vezes se é ou se não é o que é que acontece nos na imprensa toda ela escrita televisão na rádio não tanto na rádio não tanto nós temos ainda a Antena 1 a TSF são as rádios que ainda apoiam bastante o teatro estão sempre por trás dessa do que é que está a acontecer eles sabem e estão por dentro digo do teatro e digo também do resto das artes da pintura da escultura da dança da música estão está por dentro eles estão por dentro e estão informados e as pessoas normalmente acompanham que vêm ao teatro fazer qualquer tipo de matéria sobre estão informados as pessoas estão informadas mas o que acontece isso quando tu estavas a princípio estavas a dizer a forma como eles monetizam ou seja como eles ganham dinheiro com a informação e agora é só isso que interessa infelizmente é só isso que interessa mais do que mais do que como é que eu ia dizer mais do que mais do que mais do que o valor que essa notícia que o valor não que o conteúdo que essa notícia possa ter o que interessa é quantas pessoas é que me estão a ver isso é o que interessa não é epá mas isso eu eu consumo eu consumo muita televisão alguma televisão vejo 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 todos os canais mais os canais de informação do que outros vejo a RTP está de longe como a programação a 1 e a 2 estão espetacular a aposta que estão a fazer na ficção o que me interessa bastante não é que sou ator profissão a aposta que estão a fazer na ficção o valor dos documentários que a RTP hoje tem feito são tratados de sabedoria nós não podemos perder mas porquê que nós não fazemos isso às 9 da noite no canal principal porquê porquê que às 9 da noite no canal principal tenho que fazer uns macacos a fazer de macacos epá porquê epá não quero mais é claro que eu posso escolher claro eu mudo faço assim traca epá mas essas pessoas estão a ser educadas ao mesmo tempo não é epá é claro o que é que interessa era como tu estavas a dizer morreu os cortejou fez e aconteceu é claro que as pessoas param todas para ver o acidente toda a gente para para ver o acidente epá está um gajo ali a morrer pomba 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 quando éramos mil dizíamos para a costa eu lembro de ir para a costa da caparica está um gajo a afogar-se lá íamos todos a correr para ver o gajo a afogar-se epá isto não pode ser mais mórbido quer dizer nós queremos é ver isso não há um café que a gente não entra agora e que a gente já dá aquela televisão não matou 10 e matou 20 como é que a arte e a cultura tem de se reinventar porque tem mesmo de se reinventar a forma como chega porque não pode ser outra vez história à espera que as escolas levem os meninos ao teatro não não porque essa há uma certa aversão no meio artístico há uma certa aversão da forma como se comunica ou seja o que é que acontece aqui há 20 anos atrás está tudo bem aqui há 20 anos atrás o que acontecia era uma companhia de teatro que se prezasse e tivesse um espetáculo na cena tinha que ser anunciado no público pá não é pode quer dizer meia página uma página tinha que se pagar caríssimo era caríssimo João eram pá eram 2 mil contos ou 3 mil contos estás a ver pôs uma coisinha estamos em cena até dia não sei o que com a fotografia do ato pá mas era um prestígio do caralho tu chegavas ao teatro estás a ver estamos aqui estamos aqui no público e tal não sei o que e depois tínhamos que e pá e dava uma coisa eu tinha acabado de chegar mas eu sabia que isso dava prestígio e agora o meio artístico não se identifica com estas massas com estas massas estás a ver sejam elas as da televisão as das redes sociais as da não se identificam não se identificam nem querem estar lá dentro porque pensam há aqui calma nós não somos esses há eu digo isto porque acho mal porque a arte e a cultura não podem olhar com sobranceria para o que está a acontecer nós temos que eu de qualquer das formas eu trabalho numa companhia de teatro e a questão nós falamos muito acerca dos espetáculos vamos fazer porque é que vamos fazer e como é que vamos chegar às pessoas para nos virem ver cada vez está mais difícil que isso aconteça porque lá está voltando ao princípio da nossa conversa a informação é tão grande é tão grande é tão vasta onde eu posso escolher que nem cabe neste plano que eu devo que as pães abertas vão estar fora não está fora portanto a informação é maior do que isto portanto o que acontece é como é que eu vou fazer com que as pessoas que eu quero que venham ao teatro eu vou estreitar o meu canal pá e vou apontá-los para mim para mim digo arte e cultura sabedoria conhecimento para as pessoas se instruírem só há uma maneira são as redes sociais não há hipótese não é o público que tem uma tiragem coitados não sei por quantos 30 mil exemplares nem sei se tem não sei qual é a tiragem do público mas é muito pouca não é o expresso não é não é não é porque as pessoas que eu quero que venham ao teatro os novos os novos os novos espectadores criarmos como é que nós vamos criar esse espectador como é que nós vamos criar novos públicos nós temos que os criar temos que os criar temos que os dizer olha nós estamos aqui fazemos isto venham ver como é que nós vamos fazer isto é uma estratégia difícil não há coragem política para que isso aconteça para que isso aconteça sabes João eu acho que isso é o principal coragem política para mudar porque é política nós estamos aqui a falar de um problema político porque eu não acredito eu não acredito naquela na tese de que eles não querem que nós saibamos e que nós não querem que nós vamos ler ai 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 eles ficam mais cultos não não tem nada a ver com isso é uma questão de prioridades é prioridade é prioridade mas vamos lá ver quando a educação como tu estavas a dizer e bem é igual há 30 anos ou há mais há 100 anos que nós somos educados desta forma é que a nossa escola funciona assim há 100 anos 100 anos é pá o que é que eles estão à espera estes meninos não têm 100 anos nem eu tive 100 anos pá mas lá me aguentei mas é que eles não querem saber disto não querem saber nós temos que arranjar maneira temos que arranjar ferramentas para eles se integrarem e não é aquela coisa vamos aprender a mexer no computador é pá dão-nos avanço ah é não esta escola tem eles aprendem a mexer no computador e estão opa por amor de Deus já nascem a mexer no computador agora vamos ainda a fazer o que é www. para o amor de Deus não estes gajos estão na outra tem que ser outra coisa a cultura infelizmente e agora o governo os governos os governos sim porque isto não é só cá também há dificuldades em França pá nós temos agora um português que é o diretor do festival teatro da Avignon quer dizer é pá isso é um pá fogo pá é igual algum atleta nosso ter ganho uma medalha olímpica é igual é pá é motivo de orgulho de igual forma e mais ainda ainda é mais motivo de orgulho porque pá porque nunca tivemos nenhum é a primeira vez que um estrangeiro é é é diretor daquele festival é pá é nosso caraças pá ele é nosso não é é pá nós temos orgulhado mas que fosse de uma forma é pá que não passássemos por cima disso só como se fosse uma notícia estás a ver isto não é só uma notícia não é mais do que uma notícia é uma notícia e é uma forma de nós é uma altura é a altura certa de nós podemos sensibilizar as pessoas que sabem dessa notícia de que a cultura e a arte e o conhecimento são fundamentais para o nosso crescimento embora as pessoas pensem que não as pessoas dizem-me assim pá eu não vou ao teatro porque é chato foda-se é chato porquê quantas vezes já foste ao cinema 30 quantos filmes viste gostaste pá 25 então e os outros não gostaste mas continuaste a ir ao cinema não é não gostas de ver essa peça de teatro vais ver outra não gostas e vais ver outra e vais ver outra tu podes ver custa 15 euros um milhão de teatro 15 euros caraças é pá chegas ali sentas-te em vez não gostas vais-te embora igual eu acho que os governos têm sido sucessivos a olhar mal os governos sucessivamente olham mal para a indústria que é a cultura olham mal para a música olham mal porque se o governo eu não estou aqui como é que estamos aqui a falar de nacionalização nem nada disso não é isso que eu quero dizer mas se o governo ou se os governos pá, não quero dizer isto os governos parece que estou contra eu não quero não estou contra se as pessoas olhassem porque eu também faço parte do governo não é? eu também votei ou neles ou não votando neles também faço parte disto o governo somos nós todos somos nós todos estamos sempre a dizer que são culpados é para o caraças somos nós todos que temos culpa disto porque nós somos pouco ativos e somos porque eu acho que se as pessoas olhassem as pessoas que podem olhar as pessoas que têm os óculos para ver isto se elas olhassem bem para a indústria que é a cultura não é? a pintura a dança a música o teatro o cinema a escultura os técnicos os técnicos de se eles conseguissem vamos lá ver uma coisa os gajos que fazem programação de festivais privados que fazem programação de festivais em Portugal não me parece que eles estejam mal na vida não é? pá, não me parece porque é que o governo não tem uma iniciativa do género? fazendo pá, vamos fazer aqui ok vamos pegar nos artistas portugueses que já são nossos que estão cá vamos aqui investir nisto vamos fazer um um evento vamos fazer não sei o que esta história dos miúdos agora não se querem vacinar eu passei nesta merda os miúdos não se querem vacinar ok, vamos oferecer um festival espetacular à borda para quem se vacina pá à borda achas que os miúdos não vão? vão? mas é que vão mesmo vamos embora é à borda eu também vou mas já estão vacinados mas lá está mas é esta coisa de pá, temos que jogar com isto os miúdos não querem saber da vacina vamos arranjar a maneira que eles querem saber da vacina mas eu mas acho que as pessoas deveriam olhar para isto de outra forma como tu estás a dizer e bem um ator entre os 18 aos 89 até a dar eu quero ser ator até morrer não é? enquanto eu conseguir decorar textos enquanto eu conseguir fazer as coisas eu quero estar ligado a isto até morrer não quero fazer mais nada na vida que tenha outros negócios tenho que ter tenho que fazer não há hipótese não há hipótese porque faço televisão alguma televisão mas pronto que também é que está completamente como é que se diz nichado por assim dizer porque aquilo está tudo lá são sempre os mesmos são aqueles que fazem mas pronto faz parte de vez em quando chamam o malta e nós vamos lá e fazemos o nosso o que temos a fazer isto para dizer que se a aposta mas acho que não é só um problema de dinheiro ou seja é um problema de dinheiro realmente é um problema de dinheiro a sobrevivência das companhias de teatro independente em Portugal é um problema de dinheiro quem diz teatro o maior claro o teatro nacional os teatros nacionais têm o apoio do Estado maior do que as companhias independentes mas que dá frutos dá frutos dá pessoas eu estou aqui na tua sala esta tua sala só vejo escultura não vejo outra coisa são pinturas são livros são máquinas fotográficas é só arte se respira nesta casa nesta casa e em todas as outras nós não podemos as pessoas competentes não podem passar por cima disto não podem pensar assim ah não as pessoas não ninguém liga a isso liga nós temos é que lhes dizer e lá está se nós tivéssemos um os comentadores três comentadores que fossem três programadores culturais todas as noites nos canais de televisão a discutirem ah não sei o que mais eu acho que nós devemos fazer o Shakespeare não acho que vamos fazer o Gil Vicente eu acho que não sei o que não isso é que era não era para nós pensarmos assim o que é que estes gajos estão a falar estão a falar de coisas muito importantes e interessantes interessantes que são fundamentais e que não são seca a história do teatro o público normalmente não fazemos aquelas conversas com o público no final do espetáculo e as pessoas os miúdos jovens fazem muito esta pergunta porque é que o teatro está em decadência porque é que o teatro eu faço essa pergunta sempre eu faço a pergunta ao contrário responde-me lá tu porque é que achas que o teatro está assim quantas vezes veste ao teatro uma e foi com a escola então e o resto mas porquê é que as pessoas não sabem nem têm resposta para isso não não sabem que existe como é que nós podemos chegar às pessoas como é que eu entro dentro do telemóvel para o miúdo quando está ali fazendo assim vai ao teatro e ele pensa epa vou ao teatro o que é que eu tenho que fazer esse é o desafio está desvirtuado esta coisa de ser ator não é está desvirtuado quando eu digo desvirtuado com todo o respeito não é porque todas as pessoas podem ser atores e eu acho que isso desvirtua o que é que acontece nós temos falado sobre a educação não é o ensino o ensino artístico também não está melhor o ensino artístico também não está melhor eu frequentei o mestrado na escola superior teatro e cinema pá não é bom não foi bom não foi não foi uma vergonha miserável caro foi caro quase 3 mil euros que eu paguei por aquilo pá e a exceção de um ou dois professores que eu tive pá muito fraco está desvirtuado quando os atores estão desvirtuados a arte de representar está desvirtuada porque qualquer cara bonita isto com todo o respeito tudo bem está certo é um homem bonito é uma mulher bonita as pessoas da televisão gostam de ver os homens e as mulheres bonitas compreendo muito bem mas têm de saber representar eu acho representam bem podem representar bem podem tirar cursos têm obrigatório deveria ser pá deveria ser porque pá nenhum pá tu não fazes isto porque te apeteceu estás a perceber fostes tirar o teu mestrado tens experiência para fazer as coisas tenho mostra aqui está muito bem agora um miúdo com 18 anos sabes representar sei mostra nunca fiz então olha vai lê isto no meu artístico fala-se muito sobre isto mas eu acho que não é correto acho que devia haver um mínimo devia haver um mínimo não é que as pessoas que façam televisão não façam bem fazem bem mas imagina que se tivesse informação fazia o melhor ainda não é porque esta é a resposta que eu dou normalmente a essas pessoas que não têm informação e que dizem que ah mas eu já faço e não sei o que pá mas imagina que se fosses estudasses imagina se fosses fundo dentro de que improvisasses sobre a tua sobre a personagem se fosses fundo sobre o que é estudar uma personagem um pouquinho ah mas tu já fiz isso muitas vezes ok agora já fizeste isso passado 10 anos ou 15 anos não é mas ao princípio se tu tivesse estudado imagina como é que não estarias agora estarias fazes bem fazes poderias fazer melhor muito melhor eu acho que é isso não é isso é o grande pá eu consigo aqui apertar um parafuso consigo estou a apertar está apertado olha já apertei o parafuso pá está bem mas não é bem assim que se aperta o parafuso estás a ver pode ser uma chave assim uma chave assim se apertasses com a mão de uma forma há maneiras há ensina-se a fazer as coisas nós no teatro lido como pessoas antigas no teatro iluminadores técnicos maquinistas que sabem muito já sabem muito e outras pessoas mais novas que vêm do conservatório que vêm ter connosco e que já ensinei miúdos acabados de ser do conservatório acho muito interessante miúdos até que não fizeram no conservatório eu fiz há pouco tempo um espetáculo e fui chamar pessoas que estavam na formação que eu acho muito interessante isto para dizer que eu tenho um problema não é e isso e indo ao encontro do que estás a dizer sobre a experiência a experiência claro não é eu tenho eu tenho que iluminar ali uma uma mesa não é é claro que um gajo que acabou de sair da escola o gajo vai buscar quatro projetores ou cinco e aquela mesa fica não é mas o cota que lá vem acho que o gajo só vai à escada e com um projetor faz assim e eu ei caralho essa esposa não é óbvio está certo mas é que o gajo também se formou não é ele soube como é que aquilo se faz foi fazer foi experimentar e os gajos ah gajo na televisão pá claro tem muito mais experiência que eu mas muito mais não é e os gajos chegam lá e pá 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 e fazem assim para a câmera e depois já fazem assim depois já fazem assim depois já fazem assim e eu chego lá e pá o que é que foi agora não mas o princípio vai ler o texto vamos lá vamos lá ler o texto interpretar vamos fazer isso está tudo bem agora esta linguagem eu estou a olhar para aqui agora não sei o que agora não sei o que atenção já foste ou tu realmente consegues ao princípio daquilo não é tu vais tenso enquanto os gajos que não tiveram formação mas que estão lá fazem aquilo melhor do que tu aquela linguagem eles falam-na bem estás a ver falam-na bem e falam mesmo bem porque eles sabem se posicionar eles sabem estar lá está final do século XIX a princípio do século XX que era o ator ai pá não me lembro o ator robô pá não era robô que eu dizia era o ator máquina em que ele era um bocado isso em que o ator deixava deixaria de ser homem não era humano era outra coisa quase como se fosse uma marioneta mas gerida pelo homem a Google anunciou agora há pouco tempo 1,7 milhões de euros para investir na inteligência artificial em Portugal há 3 dias ou há 4 uma coisa assim 1,7 milhões fogo é muito dinheiro pá agora antes de antes de falarmos sobre a inteligência artificial ou sobre a competência artificial que eu acho que é mais as competências artificiais acho que é mais que é mais justo esse nome do que a inteligência é será que a Google 1,7 bilhões não dava mais jeito não nos fazia mais falta para outra coisa hã? pá eu acho que sim antes disso antes da inteligência artificial acho que havia mais coisas para investir sociais a inteligência social olha era muito mais interessante que a Google investisse 1,7 bilhões de euros na inteligência social para nós sermos muito mais capazes de lidarmos uns com os outros mas é o que tu dizes assusta-me assusta-me essa competência artificial assusta-me não é que que tenha medo assusta-me as potencialidades que isso tem não é? todos os exemplos que tu me tiveste a dada a sintetização da voz a sintetização da imagem que já existia não é? os sintetizadores na música são isso são samples é o que acontecia fazer samples de qualquer coisa e nós depois aplicávamos aquilo tudo ao teclado e nós conseguimos tocar o que fosse no teclado depois de samplarmos uma qualquer coisa como é que se diz analógica analógica isso quase que pode ter sentimento não é? quase que pode ter sentimento pois lá está mas essa simulação é um bocado agora esta posso fazer uma analogia enquanto minha profissão de ator não é? eu tenho sentimento ou eu simulo que tenho sentimento quando estou a representar mas em relação aos atores já se fala do seguinte não é? mas espera-me antes de dizer isto para dizer outra coisa não é para dizer que a simulação tu dizes eu disse quase que pode falar em sentimento e tu disseste ou em simulação de sentimento mas eu enquanto pessoa também simulo o sentimento era aí que eu queria chegar portanto é tão verdadeira a minha simulação não se trata de verdadeira simulação da máquina porque a máquina não é verdadeira não é verdadeira nem é contrário de verdadeiro nem é o que posso dizer falso não é verdadeiro nem é falso é só uma simulação agora mas tu na máquina essa simulação será sempre verdadeira porque ela é gerida por mim eu posso pôr um texto e dizer assim o texto pode ser eu vou à casa do meu pai eu escrevo isso no computador e o computador vai analisar vai sintetizar a minha voz eu escrevo ele já sintetizou a minha voz de alguma forma já falei já dei mil frases para dentro do computador ele já sabe as minhas as minhas curvas intenções já sabe isso tudo e depois eu vou carregar na tecla eu vou à casa do meu pai eu vou à casa do meu pai eu vou tudo isto pode acontecer mas isso será verdade embora seja artificial é filosófico é uma discussão é uma discussão de pá de pensamento artístico já estamos aqui até que ponto não é que já acontece vamos lá ver nós já vimos espetáculos de 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 videomapping não é é um espetáculo lindo que me transmite uma emoção imensa tudo aquilo uau 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 as pessoas quando estão a ver eu vejo isso já vi alguns as pessoas quando estão a ver isso reagem como se fosse um espetáculo muito mais do que e estamos a falar de uma fecha de luz numa parede acho incrível acho incrível eu acho incrível mas aplicando isso à arte eu acho que não é arte pá não sei se responder não sei será a arte a arte está a forma como se chega lá e não depois no produto final ou seja vamos imaginar que eu vou alguém vai escanar tudo não é a mim vai-me escanar tudo tudo quando eu digo escanar é o escane total dos meus sentimentos como tu exatamente estavas a dizer da forma que eu sinto da forma que eu falo da forma que eu como da forma que eu ando da forma que eu tudo da minha personalidade da minha reação de tudo estou escanado e daqui a 300 anos eu estou num ficheirozinho alguém diz olha está aqui vamos lá ver quem era este e põe-me em cena outra vez era incrível não é? era incrível mas não sou eu pois achas que isso vai ser? eu gostava que fosse acho interessante foi este ano ainda foi vendida a primeira pintura do feita por um robô por aquele robô que é o não sei quantos aquele muito conhecido há um robô muito conhecido agora não me lembro o nome Sofia não sei se é Sofia é Sofia bom é Sofia que fez uma pintura foi vendida por milhões ou milhares não sei o que mais é a mim faz-me confusão a minha filha não fará lá está a minha filha não fará se ela acha correto esta normal então porquê que não há de ser não é? pá a mim faz-me pensar se é arte eu associo sempre a arte a uma pessoa não é? pá tenho que associar eu não consigo dissociar uma coisa dessas uma máquina a fazer um quadro é arte é lá está não é? por exemplo o aquele nosso português pá que explode as paredes não sei como é que se chama o o o eu utilizei aquela maquineta toda as bombas pá 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 já viu o gajo a trabalhar aquilo é muito interessante não é? pá realmente o gajo o gajo mune-se daquelas daquelas máquinas daquelas máquinas para pá mas se as máquinas trabalhassem sozinhas era igual eu identifico aquilo da mesma forma mas agora a questão é mas foi o gajo que pegou e fez não é? agora a questão é imagina que era uma máquina que fez o gajo que fez o se eu olho para isso da mesma forma epá não não olho como é que achas as impressoras 3D não sei o quê uma impressora 3D pode fazer uma obra-prima tá bem mas isso sou eu que estou a comandar não é? é que depende de quem comanda depende de quem comanda se tem vontade própria as competências artificiais ou a inteligência artificial pergunto-te tem vontade própria e sustentação as allowing as competências as competências mais as competências a Obrigado.